Vamos lá então pessoal para o nosso quinto episódio. A gente vai continuar aqui sobre reabilitação cardíaca. Agora a gente vai falar realmente da parte prática. A gente vai ter alguns exemplos aqui. A gente vai falar dos exercícios, a intensidade, a duração, frequência, progressão, recomendação, tudo isso. Então a gente vai falar aqui sobre realmente reabilitação cardíaca provavelmente dita. A gente vai dar alguns exemplos de como é que eu faço e como é que eu poderia te ajudar. Bom, vai lembrar que a gente está aqui no nosso quinto, é nosso quinto episódio e último. Para a gente dar aqui umas instruções de como você vai fazer. Se você está nesse quinto episódio, você tem que ter visto o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto antes. Senão tu não vai entender nada o que eu estou fazendo aqui. Nada, não vai entender nada, nem adianta. Então ó, quando acabar esse vídeo aqui, vou deixar um cardzinho no final. Vai também, vai também ter, acho que faltando os últimos dois minutos, um link vai estar passando bem aqui em cima assim, para você clicar, para você ter a playlist sobre reabilitação cardíaca, você vai ter acesso a tudo, tá? Porque é importante ser o primeiro episódio, o segundo, para você saber se você pode fazer a reabilitação, se você é um risco alto, como é que faz, tá bom? Mas vamos lá, sem mais delongas, bora falar aqui um pouquinho sobre a questão da reabilitação. Galera, antes de tudo, eu queria colocar para vocês aqui, eu deixei preparado aqui, fiz umas anotações, estou com o livro aqui, também para a gente poder bater bem essa martela aqui. Eu queria falar uma coisa aqui, eu separei para vocês aqui uns tópicos. Exercícios, tá? Deixa eu colocar aqui, quanto aos exercícios, a gente vai botar aqui, deixa eu colocar aqui, eu estou com essa mesa digitalizadora, eu estou aprendendo a mexer com isso aqui, é cruel, tá? Então, não liga se ele ficar feio, tá? Exercícios. Então, ó, aeróbicos são os principais recomendados, tá? Então, assim, atividades rítmicas de grandes grupos musculares, como caminhada, corrida, ciclismo e dentre outros. Então, eu vi aqui, pelos estudos, que eles dão muito mais a favor de exercícios aeróbicos, aeróbicos. Mas, olha só, eu vou dar minha reticência aqui e sempre combino com hipertrofia. Já tive alguns congressos que eu fui, outras coisas que a gente, é bom combinar mesmo. Então, você pode fazer três vezes na semana esse, duas vezes na semana esse aqui, fica bem, sabe? Acho que fica bem melhor do que eu fazer só o aeróbico. A duração, quando a gente fala sobre sobre reabilitação, ela tem um tempo estimado, tá? Então, quando ele fala de duração, é preconizado que se faça de 20... Nossa! Ah, 60 minutos, tá? Minha letra está muito feia, deixa eu apagar aqui, pelo amor de Deus. Tá de médico mesmo, né? Tu é doido, feia pra caramba. 20 a 60 minutos o treino. Aqui vem um outro a reticências aqui, galera. Quando a gente faz 20 minutos, né? Pelo menos três vezes na semana, você teria que fazer muito intenso. Mas, de praxe, segue a média aqui, 30 minutos, pelo menos o treino. Tá? De preferência, cinco vezes na semana. Tá? Então, assim, cinco vezes na semana, tá? A frequência, eles colocam três vezes na semana, na literatura, mas eu já percebi, e já vi em outras literaturas, que quando você bota, o obrigatório é você fazer 150 minutos por semana. Então, você pode dividir em três vezes, né? Fazer 50, 50, 50, 50. Ou fazer 30, 30, 30, 30, 30. Eu prefiro fazer 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, tá? Cinco vezes na semana, 30, 30, 30, 30. Então, a gente viu algumas coisas importantes, tá? Mistura aeróbico, hipertrófico, é a melhor sessão, tá? Aí, uma coisa que eles começam sempre a falar é começar com cinco a dez minutos de condicionamento aeróbico e vai aumentando por sessão, né? Dez a vinte por semana. Então, o que a gente tá falando aqui? A gente vai começar com cinco a dez minutos ali fazendo alongamento, tá? Ah, mas isso aqui conta os 30 minutos? Não, a gente não vai contar. É dez minutos mais os 30 de exercício, tá? Aqui, é... Sobre a... A questão... Eu vou misturar aqui já a intensidade, progressão e recomendação tudo numa falada só, porque fica bem melhor. E vou colocar como exemplo, tá, galera? Porque é o seguinte, a gente precisa ter uma noção de intensidade que é o seguinte. Deixa eu colocar pra vocês aqui. Eu vou colocar aqui um exemplo, ó. Exemplo. Nossa, saiu horrível. Parece que eu fiz com um N, mas não, tá? Exemplo. Vou botar aqui um homem de 50 anos, tá? Vou botar aqui a frequência cardíaca máxima do cara que ele fez. Vou botar aqui 140 e a frequência de repouso 70. O que que diabo é isso aqui? Claro, a gente tem uma frequência cardíaca máxima, que a gente pode calcular por algumas fórmulas. Existe aquela forma 220 menos a idade, né? Ou tem outra aqui que é 205 menos a parênteses 0,42 vezes idade, fecha parênteses. Olha, isso aqui são fórmulas decoreba, que elas são aproximadas, são aproximadas. As recomendações, o que a gente sempre vê e o que é melhor de ser feito, galera, vai por mim, é você pegar a frequência cardíaca máxima, tá? Obtida no teste ergométrico. Então, o paciente, quando ele corre na esteira, vê o quanto ele aguentou o máximo, a gente vai usar a frequência cardíaca máxima. Então, vamos supor que esse exemplo, o cara bateu 140 foi o máximo e a repouso dele é 70, tá? E aí, eu vou colocar assim, agora a gente vai ver a respeito de zonas. Como a gente tá falando de reabilitação, então, como a gente tá falando de reabilitação, quando a gente fala disso, reabilitação, a gente tá falando em algumas zonas, intensidade, a gente tem que reduzir a intensidade da frequência, né? O treinamento, né? Então, a gente vai tentar falar sobre, como posso botar a frequência, que a gente tem treinamento pra você, a gente tem que tá abaixar em uma intensidade de 40% a 80%, tá? Isso aqui é importante, é uma zona de reabilitação. Diferente de quando o paciente quer ter perda de peso, né? Que você pode botar 70%, 80%, 60%, 80%, reabilitação 40% a 80%. Mas que diabos isso aqui vai funcionar? A gente tem uma forma que é a seguinte, deixa eu apagar aqui. Só isso daqui, tá? Vou botar aqui, que vocês viram que a gente falou aqui de 40% a 80%, né? A intensidade, a gente vai trabalhar aqui em cima agora. Olha só, que legal. Vou botar aqui, deixou o risco apagar aqui. Esse trem aqui é difícil mexer, viu, galera? Não é fácil, não. Quando eu vi na internet achei tão simples, né? Mas vamos lá. Frequência cardíaca de treinamento, vamos lá. Aí a forma, a gente faz assim, frequência cardíaca máxima no teste ergométrico, tá? Menos a frequência cardíaca de repouso, fecha. Vezes essa intensidade aqui, que a gente vai botar aqui, mais a frequência cardíaca de repouso. Então, vamos botar aqui, calcular um limite inferior. Galera, vai lembrar o seguinte, a gente já fez todas aquelas histórias que a gente viu no episódio 1, no episódio 2, no episódio 3, no episódio 4. A gente viu se você pode chegar, fazer até o nosso... Eita, caiu tudo aqui. A gente viu se você pode fazer já a reabilitação, se tu não pode, se tu é alto risco, se tu é baixo risco, se tu é médio risco, o que que aconteceu? Até você chegar aqui. Então, isso aqui é pra você que já foi aprovado em tudo aquilo lá, a gente avaliou tudo aquilo pra poder chegar aqui. E aí a gente decidiu pra você que o seu limite inferior e o seu limite superior, tá? Então, o que que eu quero dizer com isso daqui, galera? Vamos botar aqui. Vamos fazer essa fórmula. Se a gente colocar a frequência cardíaca de treinamento, então, aqui, eu vou aplicar essa fórmula todinha, tá? Então, ó, exemplo, a frequência cardíaca máxima do paciente menos a frequência de repouso é o que a gente chama de frequência cardíaca de reserva. Então, a gente tem aqui 140 menos 70, deu 70, né? É o resultado disso aqui, menos isso. Esse menos esse. Certo? Aí, que é o resultado aqui, certo? Vezes os 40%, né? E isso daqui, ó, que a gente tá colocando, a gente tem que resolver essa fórmula antes, tá? Então, a gente resolveu essa fórmula antes. Então, vezes, vamos botar aqui 0,4, né? Mais a frequência de repouso 70. Então, isso daqui, ó, se a gente fazer aqui juntos, bora lá. Calculadura. 70 vezes 0,4, 28. Mais 70, 98. Então, ó, 98 batimentos por minuto. E aqui embaixo, vamos colocar aqui, vai ser 70 vezes 0,8. Por que 0,8? 40% é 0,4. 80% é igual a 0,8, certo? Porque a 80 dividido por 100, ó, 1, 2, dá 0,8, tá? Então, 70 mais aqui 70. Então, 70, 0,8. Vamos ver aqui. 70 vezes 0,8. Mais 70, 126. Então, aqui, o que que eu quero fazer aqui? Batidas por minuto. Então, o que que a gente vê aqui? A frequência cardíaca de treinamento tua é de 98 a 126 batimentos por minuto. Ou seja, o limite inferior que você tem que fazer, pelo menos, é 98 e no máximo 126. Pessoal, isso aqui é importante a gente ver o seguinte. Tu viu que eu usei aqui a idade, fiz aqueles cálculos de frequência cardíaca de reserva e tudo isso. E eu usei a frequência cardíaca do teste ergométrico, tá? Seria muito bom, muito melhor se fosse o ergo espirométrico, aquele que bota a máscara. Aquelas formas de frequência cardíaca que eu boto 220 menos idade, né? Que o pessoal adora falar isso aqui, ou então aquela que é 205, deixa eu botar até uma cola aqui, 0,42 vezes idade. Pra você chegar a isso aqui, galera, 42, os dois, é pra fazer essa frequência cardíaca máxima. Ela tem um porém, tem muitos problemas. Primeiro problema aqui, é que ela é aproximada. Ok, é aproximada, é um cálculo que você vai buscar ali, verificar. É muito aproximado. E outro detalhe, não reflete muito a realidade, né? Tem gente que é totalmente despreparada. Então, você não consegue refletir a realidade da pessoa. Uma frequência cardíaca, né? Por exemplo, pode ser que a pessoa bata muito menos, ou então bata muito mais do que tem a ver com a idade. Outra coisa, você estiver tomando remédios, como por exemplo, vou botar aqui, medicações. Medicações, concorda? Então, por exemplo, se você estiver usando beta bloqueador lá, KVDL, MetaProlol, Propanolol, Atanolol, que são medicações que o cara está usando ali no plano de coração, né? Você vai ter uma frequência cardíaca já reduzida. Bom, então aqui nesse caso, a gente viu que com medicações vai atrapalhar. Até fiz aqui um, estava fazendo uns cálculos aqui, acabei, o vídeo não pegou. Mas, bom, para você entender que ela vai estar, por exemplo, o paciente chegar a 170 batimentos, como eu calculei 220 menos a idade, por exemplo, o paciente que tem 50 anos, agora eu coloco aqui um paciente de 50 anos, olha só, 220 menos a idade, ó, a frequência cardíaca máxima, 220 menos a idade do cara, ó, 170 de frequência máxima. Entendeu? Fica muito complicado. Muito complicado. E aí, será mesmo que ele bate 170 de frequência máxima? Será que ele bate menos? Entendeu? E se ele estiver usando o metablocador, não vai chegar a 170. Não vai chegar. Então, é melhor que você pegue baseado no teste agométrico, tá? Então, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido. Se ficou muita dúvida, já coloca para mim aqui, doutor. Fiquei com dúvida. Eu queria que você olhasse meus exames, queria que você me ajudasse nisso. Você pode aí aderir ao nosso plano saúde em dia. Vou deixar também um cardzinho no final para você acompanhar, tá? Você clica, já vai entender tudo sobre o nosso saúde em dia. Quando você clicar lá, você vai ver que tem duas opções. Uma para fazer doação para o nosso canal e a outra para poder ter acesso ao plano saúde em dia. Então, fica ligado lá, porque tem uma opção para doar realmente para o canal, tá? Que, pessoal, ajuda muito aqui a criar conteúdo, porque demora muito, há muito tempo. E, realmente, isso aqui ajuda eu a pagar as pessoas que fazem parte aqui do nosso canal, tá? Então, a doação aí é realmente uma doação. Salve engano, está R$4,99 a doação do canal. Ajuda a gente a continuar aqui a nossa produção, tá bom? Um forte abraço. Eu espero que tenham gostado. E fique no seu aguardo. Tchau, tchau.